Hoje é celebrado o Dia Internacional do Câncer Infantil, uma importante data sim, não só para conscientizar sobre a doença que atinge por ano mais de 300 mil crianças e jovens no mundo com idade entre 0 e 19 anos, de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, mas também homenagear aí os cuidadores que se dedicam a ajudar de todas as formas possíveis aqueles que estão em tratamento. Para falar sobre esse assunto, com todo prazer, a gente recebe aqui para conversar a doutora Sabrina Eleutério, ela que é oncopediatra. Doutora, boa tarde para a senhora, obrigado por aceitar o nosso convite para falar sobre esse assunto tão importante. Boa tarde. Boa tarde, Dona Vaz, e obrigada pelo espaço do Balanço Geral para a gente falar sobre isso. Eu sempre gosto de agradecer aos meios de comunicação que abrem espaço para falar sobre câncer infantil juvenil, né? Porque quanto mais a gente fala, mais as pessoas entendem, mais a gente consegue fazer diagnósticos precoces. Ah, sim. A gente quer agradecer pela presença. Agora, o tema de ação do triênio, doutora, que acontece até 2023, foi intitulado Uma Melhor Sobrevida É Atingida. Hashtag Através de Suas Mãos. O que significa, doutora? É o Instituto Internacional de Câncer, né? Estabeleceu esse hashtag muito bacana, que é uma forma de homenagear a equipe médica, de profissionais de saúde que estão envolvidos nesse tratamento. A gente sabe que é um tratamento pesado para a família, para a criança e também para a equipe que lida com essas crianças. Então, aqueles profissionais que estão envolvidos, além de estarem prestando um serviço, né? Eles estão também em doação. Porque você precisa receber aquele paciente da melhor maneira que tem, aconchegar, acalentar, né? Então, esses profissionais, eles são... Às vezes a gente fala assim, tem que cuidar de quem cuida também, né? Porque eles estão envolvidos na vida dessas crianças. Então, é uma forma de homenageá-los. Até porque esses cuidadores são os familiares, os responsáveis e também aquelas pessoas que estão ali em volta da criança porque receber uma notícia dessa e iniciar um tratamento é muito difícil para a criança, mas também para aquelas pessoas que estão acompanhando. E todo esse cuidado com o psicológico delas também é um foco também, né, doutora? É sim. Além de homenagear profissionais de saúde, a gente pode estender essa campanha, igual você disse. Porque quem cuida da criança, começa em casa, com os pais, avós, né? Os tios, os responsáveis ali envolvidos, vai até a escola porque os professores também estão envolvidos, né? E toda a equipe escolar ali com o cuidado dessa criança e se estende aí aos cuidados de saúde. Então, a gente tem que lembrar que, por exemplo, eu consegui fazer consultas de rotina com o pediatra ou com o médico de saúde da família, mas um médico que esteja envolvido no cuidado dessa criança desde o início ali na puericultura, quando nasceu, um bom pré-natal bem feito. Então, a gente consegue ir identificando, mesmo que a criança não tenha sintomas, alterações que possam conduzir de uma forma melhor. Se a criança chega mais cedo, até para os profissionais envolvidos, é mais fácil conduzir, né? Eles estão ali mais preparados para resolver aquela situação. Ô, doutora, e quais são os principais tipos de câncer infantil, doutora? É, quando a gente soma tudo, né? A gente vai olhar as principais, são as leucemias, sendo ela a leucemia linfoblástica aguda, né? Em torno de 15%, 20%, as leucemias 30%. Depois, a gente tem os tumores de sistema nervoso central, mais ou menos 15% a 18% dos casos. Então, lembrar que é dentro da cabecinha, ou então ao longo da coluna, né? Que podem acontecer os linfomas, que são aquelas ínguas, né? A maior parte deles, línguas que dão no pescoço, às vezes axilas, virilhas. E os tumores dentro do abdômen, que a gente tem que lembrar que podem vir do rim, ou então de uma glândulazinha que fica em cima do rim, que chama suprarenal. Esses são os mais comuns. Só que, igual você disse, vai de 0 a 19 anos. E eu tenho um corpinho inteiro de uma criança. Então, eu posso ter um tumor maligno em qualquer parte do corpo dessa criança. Sim, entendi. Agora, doutora, o câncer infantil é diferente do adulto, porque no adulto é possível prevenir, mas e nas crianças? É, no adulto a gente tem uma facilidade, que é a prevenção e o rastreio, né? E o fato de a maior parte dos tumores que estão em adultos, eles serem mais indolentes, que a gente fala, que é um crescimento mais lento. Agora, na criança, a maior parte já é de um crescimento acelerado. Aí, o que é essa diferença? Ele fala assim, mas o que é um crescimento acelerado? É dobrar de tamanho a cada dois dias, por exemplo. Ah, sim. Então, é um crescimento rápido mesmo. Por isso que a oncologia pediátrica, né? O câncer na criança e no adolescente é uma urgência em ser resolvido. Não pode esperar aí, por exemplo, a gente tem políticas de saúde hoje envolvidas com câncer que falam em 60 dias para fazer um diagnóstico. A criança que chega para a gente, o adolescente que chega para a gente, o ideal é que a gente faça esse diagnóstico em 7, 15 dias no máximo. Então, é correr contra o tempo, então, né, doutor? É lutar contra o tempo, né? É realmente tentar envolver toda a equipe que está ali, né? Nos cuidados dessa criança, da importância de fazer esse diagnóstico o mais rápido possível. Até porque a criança não tem essa consciência de falar assim, ah, eu preciso fazer um check-up, eu estou sentindo isso, a criança não sabe. Por isso os pais responsáveis devem ficar atentos para qualquer algo de estranho, de diferente, percebendo a criança, já corre logo para poder, né, saber o que se passa. É, se eu conheço o meu filho, sei, assim, do desenvolvimento, a evolução, o comportamento, quando alguma coisa sai do usual, imediatamente eu já posso agir, né? Graças a Deus, a maior parte vão ser doenças normais da infância, resolvidas, mas pode ser uma doença crônica, pode ser um câncer, né? E se for, olha que beleza, eu consigo fazer um diagnóstico precoce, né? Diagnóstico precoce, às vezes a gente tem a ideia de que é eu identificar imediatamente, levar ao médico e fazer o diagnóstico. Não é, é tentar reconhecer a doença em seu início. Então, se eu reconheço essa doença no início, eu tenho menos doença, e aí o meu tratamento, ele fica mais fácil de ser realizado, né? Com menos efeitos colaterais, tanto da própria doença, quanto do tratamento. Ah, sim, também buscar ajuda aí de uma equipe multidisciplinar, né, que esteja alinhada para fazer o melhor tratamento e prestar assistência integral para a criança, para o assistido, né? É, além de eu reconhecer essa doença em suas fases iniciais, dar a essa criança o tratamento que ela precisa e merece é primordial para aumentar a sobrevida da criança, com certeza. Até porque ela é uma criança e não entende nada daquilo. Não. As pessoas, os adultos, por exemplo, têm um preparo psicológico, que recebe de uma equipe também, mas agora a criança, a criança tem que passar por aquilo com a ajuda de profissionais competentes, para que ela não vai acabar entendendo, ela vai acabar, né, seguindo aquele tratamento. Isso, ela coopera bastante. Exato. Se ela sente segurança nos pais e na equipe que está ali para atendê-lo, ela coopera, né, porque ela se sente segura. Então, ela confia e aí o tratamento acontece com mais leveza, né? Então, você falou muito bem em check-up, né, crianças não vão falar que querem fazer um check-up, então, por isso que há necessidade dos responsáveis de fazer esses exames de rotina. Agora, doutora, já a Fundação Sara, há 23 anos, vem aí executando um belíssimo trabalho, cuidando com todo o carinho, né, dessas crianças aí assistidas com situações, né, nesse sentido, com câncer infantil. Importante esse dia de hoje. E a Fundação Sara vem aí há 23 anos trabalhando muito nessa causa. Para a gente ter um sucesso hoje no tratamento do câncer infantil juvenil, a gente precisa das fundações, das ONGs, apoiando, porque, infelizmente, a gente não consegue com o que vem de dinheiro, né, de financeiro, assim, sustentar um tratamento público, né, da forma que deveria. Então, as fundações, elas vêm para dar essa contrapartida para a gente. Então, recebe, tem um local para a família ficar, né, porque, muitas vezes, vêm do interior e se perguntam onde vão ficar, onde vão fazer refeições, quem vai ajudá-los, quem vai levar ao hospital. Então, a Fundação, ela entra como esse suporte social aí maravilhoso. Fora isso, ela ainda consegue ir além, né, que é auxiliar no diagnóstico com exames que, às vezes, a gente precisa acelerar, né, não pode esperar o tempo necessário. Consegue ainda disseminar conhecimento. Então, a gente vai, agora está um pouco mais difícil, mas vai até as cidades para fazer treinamento de equipes de profissionais de saúde, né, ou então eles vêm para a gente fazer palestras. Então, a gente tem programas que vai desde essa base necessária para a família, para que ela se sinta segura, né, até o levar para fora, para quem cuida, né, para treinar aquelas pessoas a reconhecer esses sinais e sintomas. É um trabalho belíssimo. Eu queria parabenizá-los, mais uma vez, por toda essa trajetória, para essa história, né, de empatia, de cuidado, de amor ao próximo mesmo, e principalmente as crianças, que são ali aqueles pequenos anjinhos que recebem o cuidado de vocês, desde quando chega. A família também é bem acolhida. Queria que a senhora levasse todo o nosso carinho, um abraço para todos da Fundação Sara, principalmente a senhora que está à frente aí desse trabalho bacana, tá? Obrigado pelo trabalho, né, e pela presença aqui no Balanço Geral, tá bom? Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, né, de estar aqui para falar de câncer na criança, porque aí a gente aumenta mesmo a sobrevida dessas crianças através das mãos de quem cuida. É isso aí. Obrigado pela presença. Ótima tarde para a senhora, viu, doutora? Boa tarde.